Ficou Paulsinho, está pedindo o É, já vai ao Z, soltou a bomba, calma, defendeu, voltou Paulsinho, olha o tanque da bala, entrou o Labedro! Trou a bomba, calma, defendeu, voltou Paulsinho, olha o tanque da bala, entrou o Labedro! Ele é matador, a gente dizia, ele não pode ficar no banco